A categoria dos mesmos pesados é assim, o gol que entrou acabou. Já o adversário deste fim de semana, o americano Ben Hodgman, vem de uma sequência de quatro vitórias. Duas por nocaute e duas por finalização. Ben Hodgman está tendo uma carreira de vitórias ótimas, inclusive sobre o Alistair, o Alistair. Com esses resultados, Ben agora é o quarto no ranking da divisão. Passou o Cigano, virejou na quinta colocação, preocupado em retomar não só uma boa posição no ranking, mas conquistar novamente o título da categoria, Cigano montou uma estratégia. Para esse ano, o que eu estou projetando, são três lutas. Deram uma agora em abril, em agosto eu quero lutar de novo e outra em dezembro. Vou enfrentar provavelmente outro ótimo atleta ou mesmo o Alistair Obrinho novamente, caso ele vença. E essa outra vitória pode-se me dar a chance de lutar pelo Cinturão novamente. Para que essa estratégia funcione, o primeiro passo é vencer o domingo.